Tem muita gente que acredita, muita gente da esquerda que eu já entrevistei, já participou de debate comigo, nessa mesma distância que vocês estão, que diz com todas as letras que o Bolsonaro não recebeu a facada. Você não acha que ele recebeu? Eu acho que recebeu, infelizmente. Mas tem muito mesmo. O ministro da comunicação fala que fala fakeada. Infelizmente houve, eu acredito que houve, e que foi lamentável para a democracia. Como que um candidato a presidente da república, e depois se torna presidente, leva uma facada. Isso é um absurdo. O Lula já colocou em xeque a facada do Bolsonaro. Ele já colocou em xeque. O Lula não é Deus para mim. Não vou comungar. Ele é Deus para muitos petistas? Como o Bolsonaro é Deus para muitos direitistas? Lula não é nenhuma religião para mim. Lula não é dono da verdade, é um ser humano falível como qualquer outro. Agora, foi lamentável uma cena de violência contra um presidente da república. Contra um então candidato a presidente da república. Isso é um atentado não só contra ele, mas contra a democracia como um todo. A gente tem que prezar pela vida dos nossos candidatos, pelos nossos parlamentares, pelos nossos dirigentes, porque faz parte da democracia. Viver na democracia é esse o preço que a gente paga. Ser governado por quem nós não gostamos e ser governado também por quem a gente elege, por quem a gente gosta. Não comungar do mesmo sentimento, do mesmo pensamento, não significa esfaquear aquele que não... Gustavo Gaia, vamos lá. Nós temos a nossa enquete aqui, a produção já está mandando. Você aprova os 10 primeiros meses do governo Lula? Quase 900 votos. Audiência extraordinária na nossa enquete do YouTube. Sim, aprova os 10 primeiros meses do governo Lula, 11%, não 89%. 11%? Só uma pessoa pode votar na nossa enquete. Não, não, só um voto por pessoa. Só um voto por pessoa, exatamente. Aqui pela TVC. Só uma pessoa puder votar, ela vai falar que você vai fazer. É verdade, é verdade. Exatamente, não, de jeito nenhum, hipótese nenhuma. Uma pessoa pode votar por vez. Vamos fazer a CPI dessa enquete aí, rapaz. Pode, pode fazer à vontade, a gente é muito transparente. Isso é democracia. Sim, sim. A gente está caminhando para o final. Deputado Gustavo Gaia, e é verdade mesmo, muita gente da esquerda acredita que o Bolsonaro não levou a facada. É. O senhor é muito próximo do presidente, já foi para a praia com o presidente alguma vez? Não, não. Já foi para a piscina? Não, não. Já viu o presidente sem camisa pessoalmente ou não? Ele já mostrou assim numa reunião, mas... Já mostrou. Bolsonaro levou a facada ou não? Levou, levou a facada. Uma das ações, um dos momentos políticos mais abomináveis da história do Brasil, que foi filmado, foi repercutido, foi usado politicamente pela esquerda. A gente viu boa parte da esquerda dizendo que era uma mentira. Inclusive, o atual ministro das comunicações, o Paulo Pimenta, fez vários posts dizendo que era uma fakeada, que aquilo era uma mentira. O próprio Lula fez uma menção a isso durante uma entrevista. Uma pessoa tentou assassinar um então candidato à presidência da República e, de forma impressionante, a esquerda ainda fala como se fosse mentira. E o Zé Dirceu, o Zé Dirceu, o mentor da esquerda, durante uma entrevista, ele soltou uma fala que aterrorizou qualquer pessoa minimamente esclarecida. Ele estava fazendo uma análise das ações da esquerda durante o período dos quatro anos anteriores. Isso já tem uns dois anos que ele fez essa entrevista. E durante a análise dele, ele fala, é, a facada foi um erro nosso. Essa frase, professor. É, a facada foi um erro nosso. Eu queria que o Zé Dirceu... O Zé Dirceu, tá gravado, tá? Eu tinha que ver. A facada foi um erro nosso. Inclusive, eu usei esse vídeo em vários momentos e tudo mais. Mas a imprensa imediatamente, ela se ativa de uma forma que nunca se viu, parece um enxame de abelhas. Ela se ativa, não, tá fora de contexto, ele não quis dizer isso. O senhor tá generalizando. Não, o senhor tá fazendo fake news. O senhor tá fazendo fake news, tá fazendo fake news. Todo mundo da imprensa faz isso? Não, a imprensa militante, que é boa parte, Rafael, assim, infelizmente, eu já fui em faculdade... A TBC faz isso também? A TBC, ela tenta ser neutra. Tanto é que você chama pessoas dos dois lados. E olha que interessante, nesse governo, ó, professor, por chamar pessoas dos dois lados do espectro político pra se debater, a esquerda de Goiás entrou no Ministério Público Federal pra fechar a TBC. Você sabia disso? Que foi improcedente o pedido, inclusive. Mas o fato de terem entrado, só o fato de terem entrado pedindo o fechamento de uma rede de televisão e rádio, porque eles recebem pessoas da direita pra debater com gente da esquerda e, assim, notoriamente, 99% das vezes a esquerda passa vergonha. O que um parlamentar fala... Inclusive o Mauro Rubens, o Mauro Rubens passou tanta vergonha aqui que entrou com o processo pra fechar isso aqui. Olha o absurdo! E aí a gente tem que escutar. E a democracia voltou. E o espaço tá aberto pra ele, tá? Eu gostaria muito de debater com o Mauro Rubens. O senhor toparia o debate? O senhor toparia o debate? Eu viria, pai, teria que ser de duas horas. Queria ser um debate maravilhoso. A gente pode fazer um debate de duas horas. Tem que ligar o ar-condicionado aqui, porque tá quente esse negócio. O que um parlamentar faz não reflete o que todos, todos os integrantes do partido falam. Claro que não. Aí caberia a Polícia Federal investigar, né? Ele deveria a Polícia Federal investigar. Não, verdade seja dito. O senhor tem um posicionamento... O que eu gostaria de ver de mais parlamentares e mais membros do PT. Deveria. O que deve fazer é a Polícia Federal investigar. Que se ele fala, nós erramos, ele deve estar envolvido. Foi um erro nosso. Ele deve estar envolvido. Se tá envolvido, tem que ser apurado. A Polícia Federal tem que apurar. Exatamente pra me tirar desse balai, porque eu não tô envolvido em facada.